O descaso com moradores do Ipanema Ville em Sorocaba. É que por lá tem uma ponte, se é que a gente pode chamar de ponte, né? Você vai ver daqui a pouco. Ela é importante porque ligou o bairro ao Jardim Botucatu. Só que a situação, você vai ver agora na reportagem da Fernanda Belo. Tem gente que se arrisca e atravessa mesmo assim. Mas olha, a travessia é feita em troncos de árvores. Uma condição precária. Quem passa por aqui todos os dias foi surpreendido e ficou sem saber o que fazer. É que começaram a arrumar a ponte, mas deixaram o trabalho inacabado. Já faz tempo, eu estou aqui há 14 anos. E há 14 anos que é a mesma coisa. Eles vêm, arremendam a ponte, acontece de novo, falam que vão vir, só emendando, na verdade. Colocando só madeira velha. Até colocaram uma barreira para ninguém passar. Mas com vários pregos expostos. A madeira que dá sustentação é um perigo a mais. Está toda desgastada. Sempre o dinheiro gasta, mais dinheiro e o problema nunca é resolvido. Então a gente gostaria que eles viessem e usassem bem o nosso dinheiro e fizessem as coisas bem feitas, faziam uma vez só. A ponte liga os bairros Jardim Botucatu e Ipanema Ville. Só que o caminho para chegar até lá não está fácil não, viu? Para facilitar um pouquinho a vida dos moradores, o seu Jaci chegou a construir uma escada aqui, foi isso? Foi, reconstruí essa escada com muito sacrifício. E as pessoas que passaram, porque não dava nem para descer, nem para subir. Não tinha condições nenhuma. E se você pensa que é só a ponte que gera reclamação, está enganado. Dá só uma olhada no matagal e no lixo. Aqui é para a prefeitura limpar as Nolim. Olha a situação que está, esse fim de rua aqui. Esse aqui vem cobra, já veio até cascavel, já tiramos daqui. A situação está mesmo complicada para os moradores. Além de tudo isso, eles ainda precisam conviver com os buracos nas ruas. Os carros chegam até a quebrar, porque o buraco é muito fundo. Não é buraco pequeno, é buraco grande, buraco fundo. Nós precisamos de conserto de rua, precisamos de limpeza de final de rua. Sensação de descaso, né? Parece que o bairro todo está abandonado. Bom, em nota, a Secretaria da Conservação, Serviços Públicos e Obras de Sorocaba disse que uma equipe técnica pediu à Defesa Civil que a ponte fosse interditada. Está perigoso. O trabalho de manutenção da passarela de pedestres começou hoje e vai terminar na quinta-feira, segundo a prefeitura. Sobre os buracos na rua, a Secretaria disse que uma operação tapa-buracos está programada para esta sexta-feira. Já a Secretaria do Meio Ambiente informou que um técnico vai ao local para ver a questão do mato alto, mas não informou a data que esse serviço vai ser feito. A gente vai continuar acompanhando.